Fala galera, beleza? Estamos aí para mais um vídeo de PlantZoon no canal. Nesse vídeo eu estou precisando de fazer um habitat muito maneiro. Vamos lá. Então galera, já estamos aqui no jogo. Esse aí é o meu zoológico. Temos aqui os macacos japoneses. Cadê eles? São por aqui. Da cor da neve, olha lá. Na hora que cagou. Tem um filhote. Aqui temos um... Acabando os tratadores. Temos aqui duas lojinhas. Em frente os pavões, onde os visitantes entram. Na parte aqui está bastante lixo. Tem que colocar algum... Tem que colocar aqui logo para limpar? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem eu coloco aqui. Como é que eu não posso mexer? Deixa eu contratar mais um. Já limpa aí. E eu, se eu não me engano, coloquei. Ah, não, eu não coloquei lixeira. Tem que colocar. Já vou colocar a função para ele aqui. Vai ser desse habitat. Vou colocar uma lixeira aqui rapidinho para... Vou colocar nessa porcaria aqui. Pronto. Então, como eu ia dizendo. Aqui estão os ursos. Olha lá. A metade dos ursos. Aqui está o habitat dos hipopótamos. Muito bonito. O pier lá em cima. Coloquei uns... Uns bancos aqui, ó. De piquenique. Aqui estão os caramujos. Mais loja de... Comida. Estou pensando em fazer uma pasta de alimentação. Colocar várias lojas aqui em cima. Que vai ficar maneiro. Aqui são os jacarés. Aqui são... Os javalis. Aqui mais... Jacaré não. Crocodilo. Aqui mais crocodilo. Aqui os... Ocap. Então, aqui no habitat. Então, o nosso próximo habitat. Será lá no final. Aqui. Eu vou fazer o zoológico. Sem ser reto. Não vou fazer ele reto até lá no final, não. Vou colocar para lá. Para o outro lado. Mas calma. Ainda... Ele está grande, mas não tão. Então, vamos... Se manter nessa... Aqui, ó. Fazer isso reto. Então, eu estava querendo fazer. A curva aqui, ó. Para dar mais atenção aqui na lateral. Eu vou puxar o caminho. Acho que está sete. É, está sete. E tirar esse... Como é que é? A guarda-corpo. É isso. Exclui um. É. Pelo jeito, não vai dar para... Mas tudo bem. Eu chego o habitat para cá. Tem coisa boba, assim, do jogo, sabe? Mas... A gente vai dando jeito aqui. Vai acostumando. Já que a gente gosta, né? Então, a gente tem muito o que fazer. A gente faz isso aqui, ó. Pausa o jogo, porque senão vão fugir. Aqui, a gente edita a barreira. Ah, até o jeito. Conseguimos dar o jeito aqui. O famosinho jeito brasileiro. Para tudo. O caminho não ia, a gente fez o habitat vindo. Esse é o importante. É conseguir resolver o problema aqui do habitat. Tem que colocar uma condição para cá, para o canto. Senão eles vão... Deixa eu colocar logo. Vamos, daqui a pouco, começar a disparar alerta aqui. Aí vai ficar difícil. Um nesse canto. E um nesse. Deixa eu diminuir o alcance aqui, porque... Senão os visitantes vão falar que está frio. Isso aqui é a mesma coisa. Está 10. Quanto que está? Menos... Isso. Para a neve mesmo. A gestão de neve vai... Tem que pegar a neve. Aumentar aqui, ó. 11. Perfeito. Fazer a mesma coisa do outro lado aqui. Menos 10. E pronto. Então, o nosso habitat eu vou querer fazer nessa área daqui, ó. Quero fazer aqui. E o animal... Magnífico. Dessa vez... Será... Os lobos. Então, eu sei que a área vai ficar muito... De neve. Mas eu estou pensando em fazer essa área aqui meio... Com essa temática de montanha. A gente vai fazer aqui a área dos lobos. Vai ser muito legal. Acho que eu vou fazer a entrada deles por trás dos funcionários. Ou pelo lado ainda. Não sei. Estou pensando aqui. Eu vou fazer aqui. Aí vai chamar muito mais visitantes para cá. E aqui eu... No próximo episódio já faço outro. Se inscreva para não perder o próximo. Aqui eu já faço... Aí eu cheio de visitantes. Vamos dar oi para ganhar crédito de conservação. Beleza. Então, eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui. Então, eu vou fazer aqui. Então, eu vou fazer aqui. Então, galera. Pronto o habitat aí dos lobos. Botei o vidro anti-reflex. Os lobos do lado de dentro, no caso. Eu não enxergo o pessoal do lado de fora. Coloquei. Eu não sei se eles precisam, mas coloquei. Aqui está sem energia. Aqui está sem energia. Onde está sem energia? É aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. Energia. É, até que está pegando aqui. Mas vou colocar outro. Transformador. Transformador. Instalações. Instalações. Deixa eu ver isso aqui. Transformador. Tem que aproveitar tudo aqui. Então, eu vou colocar bem aqui. Colocar bem aqui. Aqui ficou com energia. E o próximo habitat para lá já vai estar com energia. Colocar só um caminho aqui. Coisa rápida. Fazer aqui. Depois eu ajeito. Pronto. Depois eu ajeito isso aqui. Não é o foco do episódio. Pode ter certeza que no próximo já vai estar ajeitado isso daqui. Tudo certinho. Então, já chamei os lobos. Já está vindo um aqui. Então, vamos contratar logo os funcionários. Para essa área aqui. Um tratador. E um mecânico. São principais do habitat. Para não ficar... Então, vamos lá. Aqui. Novo habitat. Já vamos editar aqui. Lobos. Então, galera. Ficamos por aqui nesse vídeo. Para não alongar muito. Porque o vídeo vai ficar muito grande se eu colocar. Fazendo a vegetação. As partes do... Abrigo dos lobos. Então, ó. Já se inscreve. Para não perder o próximo episódio. Que vai ser o completando o habitat dos lobos. Vai ficar muito legal. Está muito legal. Então, nesse vídeo aqui. Ficou só o tour mesmo. Pelo zoológico. E ali o início da barreira. Do habitat. O resto vai ser no próximo. E aí, outro aviso. Quem quiser deixar... Seu nome aqui nos animais. Já se inscreve no canal. Deixa nos comentários. Que eu vou colocar. Tá bom? Um salve a todos. Valeu. E aí, tchau. Hands up. E aí, tchau. 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 E aí, tchau.